Banda Livres Eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Seu jogo de caprichos No seu modo de pensar Me diga de verdade o que sentes comigo Se eu sou seu amante ou apenas amigo Quero me convencer se ficou, já nem sei Alguma coisa boa do amor que eu te dei Me diga se mentias quando me abraçava Ao me dar teu corpo depois me enganava Esses seus caprichos e todos os anseios Já não me interessa com teus deprameios Muitas vezes me arrependo Outras me deixo levar Teus raros sentimentos E teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queres nem me deixas Eu não posso ser feliz Quiser eu saber o que se passa comigo Tentei te esquecer de uma vez Não consigo Não sei se é desejo, paixão ou loucura Ou mal tão grande que não tem mais cura Pois eu lhe asseguro que é chegada a hora Em que ficas comigo Então vai embora Seu jogo acabou Sufoquei os anseios Já não me interessa com teus deprameios Já não me interessa com teus deprameios Com teus deprameios Com teus deprameios